Eu quero que os candidatos fiquem tranquilos, tenham a certeza de que não houve qualquer tipo de violação, vazamento das provas. Esse foi um trabalho que a ministra Esther Dweck me deu a responsabilidade de acompanhar pessoalmente. A gente reuniu todas as provas, depois que precisamos adiar as provas no dia 3 de maio, a gente reuniu num local seguro. A gente vistoriou todos os 18.557 malotes um a um para ter certeza que todos permaneciam lacrados. Esse foi um trabalho que eu acompanhei pessoalmente junto com o oficial da BIM e o pessoal da Fundação Sesgran Rio e dos Correios que estava fazendo o trabalho de conferência. A gente tem certeza de que as provas não vazaram, não foram violadas. Depois disso, todas essas semanas, esse local, além dele estar sendo vigiado 24 horas, 7 dias por semana, por câmeras e por agentes de segurança, toda semana nós fazemos fiscalização nesse local com visitas inopinadas, que são visitas que a gente não avisa qual é o dia nem a hora que a gente está chegando. A gente chega lá sem marcar a hora, sempre com a gente da BIM, um oficial lá acompanhando, e com o fiscal do MGI, para ter certeza que as provas continuam invioladas. Então, as provas vão começar a sair de lá no dia 3 de agosto, para serem distribuídas para o local de prova e vocês podem ter certeza de que as provas estão seguras.